É por isso que tem algumas pessoas que, infelizmente, entendem de forma errada o primeiro amor. E o primeiro amor não fala de uma estação da nossa vida. O primeiro amor fala de um lugar que Deus ocupa na nossa vida. E isso faz toda a diferença, porque conhecê-lo... Porque a passagem diz que aquela igreja deixou o primeiro... Não perdeu o primeiro amor. Ela deixou o primeiro amor. Então, de forma decisiva, ela escolheu deixar esse primeiro amor. Então, o primeiro amor não fala de uma estação da nossa vida. Até porque, se Ele ocupa esse lugar realmente de primeiro em nossa vida... Tudo aquilo que é governo e direção e instrução do Espírito Santo... Sempre vai manter na nossa vida e sempre vai continuar na nossa vida. Tem algumas pessoas que limitam algo tão extraordinário que é Deus ocupando um lugar na nossa vida... Ocupam só no momento da conversão. Meu Deus do céu! Misericórdia, sinceramente. Ou lembra do primeiro amor como uma parada saudosista. Ah, que saudade! Isso, pra explicar o lugar que agora elas não estão ocupando de fome e sede da presença. Eu já fui assim. Isso, olha pra alguém que tá queimando e fala... Eu entendo, é primeiro amor. Não tem nada a ver. Não, primeiro amor é um lugar que Deus ocupa na nossa vida, onde Ele é primeiro, onde Ele é primazia. Onde realmente Ele ocupa o lugar mais importante da nossa vida e não uma estação. O amor, Ele não se esfria, Ele só aumenta. Ele não deve se esfriar ou Ele deve ser esquecido. Pelo contrário, Ele deve ser potencializado cada vez mais, crescer cada vez mais.